Tô Mec, Mec Life, caralho, Mec Life, tô Mec, Mec Life, chua de Mec, Mec Life Ficou baseado de sec, tô suave na night, tô Mec, Mec Life, Mec Life, Tô Mec, Mec Life Mec Life, com olho igual do ciclope, mas sempre na atividade, tô Mec, Mec Life, Mec Life Tô Mec, Mec Life, Tô Mec Life, Tô Mec Life Mas o teu zinque tá mandando pra novinha, safadinha, o que você quer nós tem Whisky e balinha, Whisky e balinha